RKA4JL – E aí, tudo bem? Você já parou para pensar como o corpo humano é incrível? Como exemplo, eu posso citar algumas coisas que o seu corpo está fazendo. Você está usando seus pulmões para inspirar e expirar. Seu coração está batendo sem parar. Seu cérebro está coordenando as funções do seu corpo e, ao mesmo tempo, ajudando você a entender esse vídeo. Todas essas partes do corpo são compostas por células, que são as menores unidades da vida. E o interessante é que existem trilhões de células sem pensamentos ou intenções próprias e que se unem para formar algo tão complexo como o corpo humano. Para ajudar a entender como isso ocorre, temos que entender como o corpo humano é organizado. Ele tem uma organização hierárquica, ou seja, é composto de camadas alinhadas, cada uma mais complexa do que a outra. Nesse caso, as quatro camadas diferentes compõem essa hierarquia. Células que formam os tecidos, tecidos que constituem os órgãos, órgãos que compõem os sistemas de órgãos, e, finalmente, os sistemas de órgãos que ajudam o corpo humano a funcionar como um todo. Então, vamos começar entendendo as células e os tecidos. Como eu já disse, as células são a menor unidade de vida e o nível mais básico de organização do corpo humano. E, claro, nem todas as células funcionam da mesma forma. Elas são especializadas em realizar diferentes funções. Depois daqui, temos os tecidos. Basicamente, um tecido é uma coleção de células especializadas semelhantes. E todas as células que compõem um tecido são como um time. Elas trabalham juntas para garantir que o tecido funcione corretamente. Por exemplo, essa imagem mostra uma seção de um tipo de tecido epitelial que reveste o interior da boca. Ele é composto por células epiteliais que são especializadas em ajudar a proteger a sua boca do desgaste. Então, da próxima vez que você for comer algo, lembre-se da importância desse tecido epitelial. Agora, vamos entender os órgãos e o sistema de órgãos. Se você não sabe, os órgãos são estruturas compostas por tipos diferentes de tecidos que trabalham juntos para o nosso corpo funcionar. Já um sistema de órgãos consiste em um grupo de órgãos que trabalham para realizar funções complexas do nosso corpo. Por exemplo, esses pulmões aqui na imagem são compostos de vários tipos de tecidos que os ajudam a expandir e contrair. Esses tecidos incluem o tecido epitelial, que é o mesmo tipo de tecido que mencionamos anteriormente na boca, e tecido conjuntivo. Eles trabalham juntos para que os pulmões possam desempenhar seu papel no sistema respiratório, que é o sistema orgânico que nos permite respirar. E ele é composto de vários órgãos, incluindo os pulmões, a traqueia, o nariz e o diafragma, que é esse músculo aqui. Quando respiramos, nosso diafragma, que é esse músculo aqui, se contrai. Então, o ar é puxado pelo nariz e pela traqueia e entra nos pulmões. Nesse momento, as trocas gasosas acontecem e nossos corpos absorvem oxigênio e se livram do dióxido de carbono. Então, nosso diafragma relaxa e expiramos. O sistema respiratório e outros sistemas orgânicos do corpo realizam funções específicas que trabalham em conjunto para nos manter vivos. E eles fazem isso principalmente sem que percebamos. Pode ser um pouco complicado lembrar como todos os quatro níveis de organização se relacionam entre si. Eu gosto de pensar nesses quatro diferentes níveis com essas bonecas russas aqui. Elas se encaixam umas nas outras. É como se a menor boneca fosse as células. Assim, as células formam os tecidos e os tecidos constituem os órgãos e os órgãos compõem o sistema de órgãos. E todas essas camadas se unem para compor o corpo humano. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!